Música Há uma semana a Maringá está vivendo a 40ª Expoingá. A feira 17 anos é internacional e proporciona o desenvolvimento do agronegócio na região noroeste. Mas claro, como toda boa feira, é possível encontrar estandes de comidas, bebidas, vestuário, artesanato, exposição de pequenos animais, gado, maquinário agrícola e até uma mini fazenda, além do parque de diversões e os shows, claro. Veja na reportagem especial da nossa TV parceira, a TV Sesumar. Milhares de pessoas visitam o parque de exposições Francisco Feio Ribeiro em Maringá. A 40ª Expoingá, que começou no último dia 10, vai até domingo. E até lá, espera receber um público de aproximadamente 500 mil pessoas. A feira tem uma importância macroeconômica não só para Maringá, mas para toda a região e também para o estado do Paraná. A medida que nós colocamos aqui à disposição do público visitante, os diversos segmentos, o segmento da indústria e comércio, do setor de máquinas e implementos agrícolas, o setor da pecuária, as alternativas para a agricultura familiar e também a disponibilização de recursos através das instituições financeiras para que a gente possa aumentar cada vez mais o volume de comercialização. A previsão dos organizadores é que a feira movimente em torno de 250 milhões de reais. Atrações não faltam na Expoingá. Gustavo Lima, Fernando Isorocaba, Luan Santana e Jorge Matheus já passaram pelos palcos. Para comemorar o aniversário de 65 anos da cidade, a Expoingá recebeu o cantor Almir Sater. A entrada foi a doação de um quilo de alimento, que deve ser destinada a entidades assistenciais do município. Nós temos mais de 80 entidades cadastradas entre associações de bairros, igrejas. Então o que eles fazem? Eles entram no site do Novo Par, se cadastram, falam o que realmente eles precisam e a gente atende a demanda de cada entidade. No pavilhão de indústria e comércio, expositores de todo o país mostram os seus produtos. A gente tem a rapadura de gengibre, que é um sabor diferente, e as geleias de mocotó, que estão agradando desde as crianças até os avós. Todo mundo gosta. O palco cultural recebe todos os dias as mais variadas atrações. A Companhia de Dança Caltre da Sociedade Rural de Maringá marcou presença. E para quem não abre mão da adrenalina do Parque de Diversões, teve novidade. Um novo brinquedo tem feito a cabeça dos visitantes. É maravilhoso, eu adorei. Eu gosto desse estilo de brinquedo. Já é a sétima vez que eu estou vindo nesse brinquedo e é muito bom. É muito massa. Ele solta o corpo no ar. É muito bom. A Spongá vai até o dia 20 e esse ano vai ter quatro dias de rodeio. A Spongá vai até o dia 20 e esse ano vai ter quatro dias de rodeio.